Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bão? Eu conto que a nossa caminhada começa já já, no segundo dia do ano. Qual que é o assunto de hoje? Qual que é o tema? Qual? Qual? Para pra pensar. Para evitar decepções, diminua as expectativas. Olha que grande verdade, hein? É que depois não dá pra reclamar, vai reclamar pro Papa. Opa, evite decepções porque você diminui expectativas. Diminui expectativas. Bom, hoje é 2 de janeiro, né? Caminhada, você sabe, é dos vídeos já localizados. O Mundo TV, num clique no máximo em dois. Você tem algum produto pra vender na sua empresa aí? Tem uma casa, um carro, um apartamento, uma chácara. Hoje nós criamos um conteúdo do que você precisa vender e colocamos em destaque nos buscadores. Quando a pessoa colocar lá o que busca, aparece você em primeiro lugar. Isso não é bom? Isso é ótimo! Aumentando vendas e melhorando a sua posição lá na internet, não é? Vídeos já localizados. Depois eu falo um pouquinho mais de quais são os benefícios. Viu, Jaqueline Moreira? O que é ter um vídeo já localizado? Onde mostra o que você vende, a localização, quem trabalha com você. Gostou? E é nome também da Alphapolo. É uma fábrica de uniformes. Atende o país todo, qualquer lugar. Quiser fazer uniforme, só mandar uma mensagem pro Marcos Pereira que ele com certeza vai atender você. Aliás, o formato de negócio da Alphapolo é muito interessante, viu? Fabrica do P.U.GG7. É uniforme pra aquele que é pequenininho, ou pra aquele que é grandão. Marca esse nome aí. Alphapolo, a fábrica de uniformes do Brasil. Viu, Sandra? Bom dia. Sandra também tá ao vivo aqui, ó. Bom, eu falei na abertura pra gente evitar decepções pra diminuir expectativas, né? As expectativas, não sei se você concorda que me vê aqui a caminhada, são as maiores causas das nossas decepções. A gente espera muito de nós, das outras pessoas, do mundo, na verdade, de maneira em geral, não é? E nem sempre as coisas acontecem da forma que, como desejamos. Ó, esse momento que vivemos agora, 2 de janeiro, começo do ano, sentimos-nos traídos e de coração partido, sem saber o que recomeçar. Como reencontrar o caminho certo. Tem muitos empresários assim, e aí? Eu vou fazer o quê? Jarbão do céu me dá uma luz. Pessoas que acabaram o relacionamento, estão procurando o que que eu vou fazer? Invisto no que era, vou pra um novo, o jarbão do céu. Ô, 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 para, eu não tenho bola de cristal aí, eu não sou a mãe de nada. Né? A gente fantasia, amor perfeito, eternos, amizades inquebráveis, trabalhos incríveis, uma vida sem falhas. Indiretamente impomos desejos a cada pessoa e situação que chega pertinho da gente, não é, Kátia? Você concorda? Na expectativa de finalmente termos a vida que desejamos. Ó, eu, Jarbos, penso assim, eu. Na minha lista de contatinhos, desde a música, assim, tem muita gente que já saiu da minha lista, da minha amizade, da minha vida, e aí eu me perguntei, mas, o cara era um bom cliente, virou um bom amigo e sumiu. O que eu fiz? Jarbás, você não fez nada. Deus livrou você daquelas más companhias. Eu penso assim, não sei qual que é o seu pensamento, viu, Dinho? Dinho, alô, Fred! Ó, a gente tem dificuldade de, de ter, a gente tem dificuldade de entender que, que não é, que não é essas pessoas que devem adaptar. Ó, isso é importante, viu, Dinho? Oi, Cátia. Vou até repetir, viu, Fred? Você está prestando atenção, Fred? Ó, nós temos a dificuldade, nós, eu digo eu e você também, viu, de compreender que a vida não tem obrigação, obrigação de seguir o nosso planejamento. E que não é ela que deve se adaptar, mas sim, nós. Nós. você sabe que em alguns momentos as decepções são inevitáveis, pois elas fazem parte da vida da gente, é delas que crescemos e nos aproximamos de quem devemos ser. Você que me vê aqui, eu sei que não é todo dia, né? Lá, de vez em quando, estou chegando a duas mil caminhadas. Quanto espaço eu estou ocupando na internet? Fica quieto aí, senão o Facebook vai começar a cobrar esse negócio aí. Ó, há algo que podemos fazer para evitar o sofrimento exagerado e diminuir as expectativas. As coisas, elas não vão deixar de acontecer quando devem, claro. Apenas porque você sofrerá com isso? Claro que não! Uma pessoa que não pretende, que não pertence ao seu lado, não vai permanecer só porque você porque você não sofra. Da mesma maneira que a situação que ele faz bem agora não se manterá mesmo para sempre, só para agradar você. Ah! Está se achando a última bolacha do pacote, é? Ó, tem coisa que acontece, magoando ou não, e por isso é que precisamos manter as nossas expectativas controladas para que cada nova mudança não se torne lamentação. Eu vou até mais, hein? Ou torne tristeza para você. Quando nos libertamos dessas expectativas e aprendemos a receber as coisas conforme elas aparecem, elas nos apresentam, deixamos de sofrer por tudo isso, porque compreendemos que existe um significado maior por trás de cada encontro. Eu disse aqui, ó, você não está mais na minha lista de contato, é porque Deus me tirou. Devemos aproveitar o máximo que as pessoas têm das coisas enquanto ainda estão no nosso caminho. Para que não ache arrependimento quando cada um seguir por seu lado. Concorda, Kátia? Não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que ficar com você o tempo todo, que a minha amizade vai adorar a vida toda. Está escrito aonde isso aí? E nas vezes que você acha que você é amigo da pessoa e a pessoa não é seu amigo? Acontece. Eu também entendo que cada pessoa tem uma história, um papel a cumprir nesse mundo. Por isso, desejar que permaneça do nosso lado por mais tempo do que se deve, aí é egoísta, né? É atitude egoísta. Eu entendo. Cada pessoa tem a história, o papel. Eu entendo. E nem todo mundo que passa aqui pela nossa vida vai ficar. Isso serve para coisas e momentos, viu? não é só para a pessoa, não. Nananina, não. Carro, apartamento, casa, empresa. Momentos. Celular. Momentos como festa, aniversário, dessas marcantes do ano aí. Que inclusive nesse ano tem o dobro de feriado aí. Oh! É bom ou ruim para você? Hein? A gente tem que viver com menos apego, menos expectativas. A Cata está falando aqui de ego. É isso mesmo. A vida muda constantemente. E quanto mais negamos fluir com ela, nós sofremos. A expectativa é o caminho mais rápido para a decepção. Não fique fantasiando sobre como as coisas devem ser. Apenas aceite das maneiras que chegarem a você. e faça o melhor enquanto você permanecer. Enquanto as pessoas permanecerem aqui do seu lado. Assim você cria uma vida de verdadeiro amor. Eu concordo com isso. Você concorda? A Luisa Fletch escreveu esse texto. Escreve há quatro anos um segredo maior portal de desenvolvimento pessoal que a gente conhece aqui no nosso país. Luisa Fletcher, parabéns Luisa por compartilhar comigo aqui. Eu não sei se você acompanha aqui meu trabalho porque aqui era para fortalecer a musculatura virou um negócio essa caminhada. Mas nessa parte aqui eu sempre dou uma olhada nas páginas das pessoas que me seguem outras que eu sigo eu me deparei hoje eu tenho um grande amigo em São Paulo chamado Paulo Florentino dona de uma oficina frunlaria muito conhecida na Zona Sul atrás do aeroporto de Congonhas em frente ao Ibis na rua do Ibis inclusive chama Paulo Car aí eu estava vendo Paulo Florentino e cheguei a Sheila Mendonça Florentino eu falei ó esposa do Paulo que eu já até conheci pessoalmente uma família muito linda você tem Paulo? Ô Sheila eu queria falar com você eu cheguei na sua página e comecei a navegar eu comecei a ver quanta coisa boa fala Quartarolo Oi Rose chefe estou falando de uma página que eu ouvi da Sheila esposa de um amigo ó presta atenção aprenda também eu gosto de textos assim para trazer para você que me acompanha aprendi que se pode conhecer uma pessoa pela forma como ela lida com três coisas fiquei surpreso curioso quais são essas três coisas que a Sheila escreveu aqui olhando para a pessoa você já conhece três conhece a pessoa por três coisas um dia chuvoso bagagem perdida e os fios de luz de uma árvore de natal que se abaraçaram verdade dia chuvoso deixa muita gente irritada bagagem perdida pelo amor ô Quartarolo você que já viajou junto com a gente eu fui para o Rio fazer um jogo minha bagagem foi para Fortaleza e fio de luzes de árvore não é só não meu pai tem uma extensão aqui em casa que eu desisto de usar de usar o negócio de cortar grama não importa o carinho que você tem com seus pais ou quando eles morrerem você vai sentir falta olha que legal isso aqui aprendi que às vezes a vida dá duas chances para a gente a vida dá a segunda chance quem teve duas chances aí? ô Levi Medeiros aprendi que a vida dá essa segunda chance viu a gente não percebe às vezes né mas dá aprendi que viver não é só receber mas é também dar aprendi que você procurar a felicidade vai se iludir mas se for focalizar atenção a família amigos na necessidade dos outros no trabalho procurando fazer melhor a felicidade vai encontrá-lo olha que bom aprendi que sempre que decido algo sempre que decido algo com o coração aberto geralmente acerto aprendi que quando sinto dores não preciso ser a dor dos outros aprendi que diariamente quando preciso alcançar e tocar alguém texto da Sheila aprendi também que as pessoas gostam de um toque humano segurar na mão receber um abraço afetuoso ou simplesmente um tapinha nas costas aprendi que ainda temos muito que aprender aprendi que eu deveria passar essas mensagens para amigos e a Sheila passou para mim as pessoas elas se esquecerão do que você disse do que você fez mas nunca vão esquecer de como você as tratou Sheila Mendonça Florentino esposa do meu amigo Paulo Florentino Sheila vou seguir você aqui sempre muita coisa boa na sua página quando você falou de segunda chance que a vida dá sempre uma segunda chance eu me separei depois de 15 anos a vida me deu outra chance não é? opa lógico às vezes não é separação às vezes é livramento não é? ah obrigado você que está navegando comigo aqui você sabe que essa caminhada aqui ela virou virou um negócio já há algum tempo estou chegando a duas mil visualizações a duas mil caminhadas e esse papo aqui é em nome dos vídeos já localizados o mundo te vê num clique no máximo em dois busca aí no Google onde você quiser coloca lá vídeos geolocalizados você vai encontrar vários clientes que utilizam a ferramenta para vender mais ó o Marcos Agrela da Agrela Marcenaria móveis planejados é? Marcão quanto com você esse ano hein? vou fazer uma cozinha com você ó o caso do Marcos aqui a gente vai criar conteúdo da loja de móveis planejados móveis para escritório móveis para para sala para quarto de bebê né Marcão? tamo junto aí e aí quando a pessoa eu tento mudar um pouco o conceito é um pensamento cultural nosso ó Jarbas eu estou há 40 anos no mercado filho todo mundo sabe quem sou eu engano seu porque as pessoas vêm morar de vários lugares aqui onde você mora e não sabe quem é você por incrível que pareça mas elas buscam pela internet o que você vende e a prestação de serviço que você dá e por isso que a pessoa quando ela vai no buscador ela não coloca o nome da empresa porque ela não sabe ela coloca o que ela procura comprar ou a prestação de serviço que ela está precisando o vídeo geolocalizado ela te proporciona isso deixar o que você vende o que você faz em destaque no buscador na frente de todo mundo e na sua região pode ser em qualquer lugar do Brasil vídeo geolocalizado se você quer um manda aqui no inbox e eu faço uma visita para você se for café eu pago se for almoço você paga tá tô brincando vídeo geolocalizado o mundo tiver num clique em nome do mundo colo personalité é uma agência de turismo aqui em Sorocaba há muitos anos o Pedro Morum e a esposa viaja um mundo todo você chega para o Pedro e fala ô Pedro aqui no mapa eu queria conhecer esse lugar aqui o Pedro vai falar eu já fui aí já levei um grupo aí e claro o Pedro vai falar todas as formas para facilitar essa sua viagem vai ser muito legal viu e claro de forma facilitada o menor preço tá lá ainda consegue garantia do mundo colo personalité garantia do menor preço da segurança e aquele apoio durante a viagem você não vai estar largado tem agência de turismo que largou você ah para o Brasil tem cada lugar lindo você vai conhecer mundo colo personalité é nome também da VITUS a VITUS é a melhor agência de aplicativos do Brasil quando eu resolvi fazer o aplicativo da minha rádio futebol eu fui lá vou na melhor a VITUS tem com o meu aplicativo quase há 5 anos chegou a 5 milhões de downloads aí você que tem presta serviço vende um produto crie um aplicativo com a VITUS viu você vai fazer sucesso porque futuramente gente o mundo vai ser só de aplicativos na tela da TV na tela do celular no notebook vai ser só APP APEP como eu falo né várias reuniões pelo mundo estão dizendo um site é desse tamanho lá no 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 satélite o APP é isso viu em nome da APSE academia integrada em nome também da rota rastreador e monitoramento ó coloquei um rastreador no meu carro dia desses é sossego na hora que eu ligo o carro toca no aplicativo se eu liguei toca se alguém ligar toca porque se você deixa estacionado em algum lugar numa festa visitar uma pessoa alguém ligou o seu carro já toca dá um som aqui no aplicativo e tem todo o trajeto de ida e de volta ah você está me seguindo agora é não seguindo porque dá o trajeto da entrada da saída da chegada somos pais sabemos dessa dessa preocupação né sua filha vai lá para a faculdade você sabe é que ela saiu é que ela chegou todo o trajeto é monitorado coloca um rastreador ah Jarba já tem o seguro legal parabéns mas o rastreador vai te dar mais segurança você coloca aí na sua busca rota rastreamento e monitoramento chama rota você vai gostar viu viu Kátia oi Jotinha estava vendo a caminhada do Jarba e o Jarba falou dessa rota você vai ter um desconto muito bom viu e antes de encerrar o papo aqui dos parceiros eu estava com uma dificuldade de ter internet boa lá em casa eu falo de boca cheia porque são boas empresas também não vamos reclamar era viva coloquei net depois voltei para viva falei quer saber de uma coisa vou tirar todas essas porcaria pelo amor de Deus acabei conhecendo uma internet a cabo que tem aqui em Sorocaba depois você checa que deve ter na sua cidade chamada Algar eu fiquei impressionado eu fui visitar um amigo e estava instalando lá na empresa dele lá no Marcos Alfapolo que eu falo aqui estava instalando lá no Marcão eu falei o que é isso 300 megas de velocidade aí eu falei peraí deixa eu ver o que é isso falei tem como colocar na minha casa esse negócio aí o cara falou claro essa semana sério arranquei tudo lá e coloquei 300 megas de velocidade 300 megas de velocidade algumas pessoas tem na empresa lá tem 500 filho igual essa Algar aí não tem você checa naquele site lá que marca quanto tempo de mega não sei como chama esse negócio aparece 300 megas 298 302 isso de download de upload que eu uso muito para subir os vídeos upload vai 110 109 você está de brincadeira hein quiser colocar o internet na sua empresa ou na sua casa deixa no inbox aqui vou apresentar para você o Alexandre da Algar você vai ficar impressionado com a velocidade bom para fechar o papo aqui quem está fazendo aniversário hoje quem quem deixa eu ver o Kátia está falando que o lugar é Campolinha muito bonito viu Kátia quem faz aniversário hoje hoje é 2 de janeiro 2020 em nome da Alfa Polo fábrica de camisa Polo fábrica do P ao GG7 as pessoas que fazem aniversário do dia 22 de dezembro a 10 de janeiro precisa falar de horóscopo agora aí horóscopo não deixa eu falar espera deixa eu morrer o bico quem faz aniversário de 22 de dezembro até 10 de janeiro não tem ninguém para comemorar o aniversário porque todo mundo viaja e nome da Alfa Polo fábrica do P ao GG7 Tatiane Fiorotto do Pelipele oi Tati parabéns Alberto César jornalista narrador apresentador aviador saudade de você Alberto estou comendo um café um almoço se for em Sorocada eu vou pôr o café se for em Campinas é um almoço o Alberto tem até um avião ah meu guru Laís da Roça Laís parabéns Iramaya Loyola parabéns Iamay Iamay Laia Maya como é que é o nome? Mônica Minelli é aquela professora lá Rosana professora de balé que tem em Sorocaba ah famosa ô Mônica parabéns parabéns Mônica Luciana Pietro parabéns Luciana uma uma pessoa que me assiste quase todos os dias menção honrosa aqui né Maria Célia Galavote amiga da minha mãe Maria Célia parabéns Isabela Moroso parabéns Isabela Thaís Carvalho Thaís Carvalho também faz aniversário hoje Maísa Azevedo parabéns Maísa parabéns Simone Tonini parabéns Simone Carol Lobac parabéns Carol Nilda Santos parabéns Nilda Márcia Paulli parabéns Márcia nosso querido ex-árbitro de futebol comentarista ô Alfredo faz sempre que eu não te vejo hein cara mas tá na TV ao vivo agora hein comentário comentário de arbitragem sou seu fã aliás sou seu fã desde a época que você era árbitro e era narrador da Record Alfredo Loeblin faz aniversário e e a menina Stephanie Aragon até fim parabéns família toda gosta de você minha mãe principalmente e a a minha filha a Marília adora você parabéns aí ó vamos comer bolo lá de casa é uma bola de loja uma loja de bolo caseiro que tem bem pertinho aqui do Campolim navega aí lá de casa bolo caseiro Sorocaba na Baranha de Itatui vambora ó você tá vendo aqui minha bicicleta elétrica chama Emuvin é você pode alugar ou pode comprar né a Slade entrando também aqui bom dia feliz ano novo aí mulher ó minha bicicleta elétrica tá aqui a Rosana já deu aquela voltinha com a dela e aí a bicicleta elétrica deixa eu mostrar a minha pra você que ainda não viu você pode alugar ou comprar ó enquanto a Rosana dava a volta aí eu fazia a caminhada ela também deu uma voltinha com a dela ó aqui é o carregador quando você aluga você tem o carregador você tem o protetor de segurança aí né o cadeado tem também capacete manutenção da bike você pode comprar ou alugar tá e eu encerro aqui porque eu tô fazendo esse caminho de casa pra cá do Campolim pra minha casa com essa e-movie eu vou continuar dando uma volta com a Rosana aí dá mais um passeio ó boa quinta-feira pra você precisar tô aqui você sabe Parque Campolino aqui em Sorocaba beijo obrigado pela companhia e aí eu vou continuar